Eu queria que o senhor, por favor, me explicasse exatamente o que está nessa proposta dessa PEC, especificamente, que o senhor está relatando na Câmara. Boa pergunta, Paulo. É importante a gente esclarecer, porque como é um assunto que mexe com as emoções de todos nós, então, tem se discutido, tem se colocado várias questões, algumas verdadeiras, outras não verdadeiras. Então, eu tomo a liberdade de mostrar o texto que está disponível no site da Câmara dos Deputados. Nós digitamos a PEC 135, aparece no meu relatório e no final do relatório é o substitutivo que eu estou propondo. Esse substitutivo pode ser alterado até o dia 4. No dia 5 nós iremos votar. Então, eu posso alterar esse texto até o dia 4, 24 horas antes da eleição. Mas o substitutivo que eu propus nas semanas atrás, quando eu li o relatório, no primeiro artigo, eu faço uma alteração no artigo 14 da Constituição Federal, acrescentando o parágrafo 12, dizendo que no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referentos, é obrigatória a impressão do registro do voto, que deverá permitir, inciso 1, que o eleitor verifique se o seu voto foi registrado corretamente, e no inciso 2, que a apuração seja feita nas sessões eleitorais, pela mesa receptora de votos, após o encerramento do pleito. Então, a minha proposta é baseada em dois pilares. Devolver ao eleitor a possibilidade de visualizar o seu próprio voto através da impressão do voto. E, segundo pilar, devolver à sociedade a possibilidade de fazer a apuração de maneira pública, como tem que ser. A apuração é um ato administrativo, e, portanto, é inadmissível que a apuração seja feita no modelo secreto, como é feito hoje. É inadmissível que a gente tenha uma apuração secreta. Então, eu estou propondo a apuração pública, feita pelos mesários, com a presença de fiscais de partido, eventualmente os eleitores que quiserem acompanhar esse processo de apuração dentro das sessões eleitorais. As sessões eleitorais são as salas em que cada um de nós, os eleitores, votamos. Então, cada sessão eleitoral, Paulo, é importante a gente esclarecer isso, tem, no máximo, 400 eleitores. Então, não haverá mais do que 400 cédulas para serem apuradas em cada sessão eleitoral. E cada sessão eleitoral dispõe de quatro a seis mesários, que dispõem de fé pública. E, como eu disse, além dos mesários, vão ter, eventualmente, fiscais de partidos e eleitores que quiserem acompanhar o processo de apuração. Então, esses são os dois grandes pilares que eu coloco na Constituição Federal, no substitutivo, proposto. Depois disso... Antes, desculpa ele cortar, deputado, mas eu quero entender esse processo e eu acho muito oportuno, porque uma das grandes críticas que algumas pessoas têm feito na internet é justamente sobre essa questão de que não há... A apuração continuaria secreta e não haveria apuração pública. Então, eu quero aproveitar para entender, da minha parte também, esse processo. Então, eu sou o eleitor, vou lá, chego na maquininha, voto lá, eu não sei qual vai ser o número do Bolsonaro, acho que nem ele sabe, na próxima eleição, mas eu vou lá, boto o número qualquer que vai ser ele, certamente não coloco 13, marco lá o meu voto, marco o meu voto nos deputados e tudo mais, marco meus votos nos governadores, todo mundo que eu tenho que votar, recebo uma impressão confirmando que os números que eu digitei na urna são, de fato, os números que foram computados pelo sistema. Correto? Exatamente. Elimino, assim, uma das dúvidas que muita gente tinha, a gente teve muitos relatos disso nas últimas eleições, de pessoas que diziam que digitavam o número e não aparecia o número do candidato, não aparecia o candidato na qual eles tinham votado e coisa do tipo. Então, esse problema seria eliminado dessa forma, correto? Perfeito, exatamente. O eleitor visualiza a impressão e dá a possibilidade do eleitor conferir se aquilo que foi impresso é aquilo que ele votou. Maravilha. Aí ele vai pegar aquele papelzinho dele, impresso, imagino que pareça um recibo de cartão de crédito, quase, e aí vou lá e deposito aquilo dentro de uma urna, correto? O eleitor não tem contato físico com a cédula. Ele não tem. Quem tem? Ele vê, mas sai na mão do mesário. Não. A própria urna eletrônica, o protótipo desenvolvido, inclusive, pelo próprio TSE em 2014, é do seguinte modelo. Ao lado da urna eletrônica, tem a impressora e essa cédula, ao ser impressa, ela é impressa dentro de um, de uma caixa de acrílico, de modo que o eleitor visualiza, mas não tem contato físico com aquela cédula. Maravilha. Ótimo. Então, não tem chance de eu trazer uma cédula de casa justamente para criar confusão no sistema. Não. Então, não existe essa possibilidade. Então, ótimo. Está desmentido um dos caminhos. Então, caiu a cédula dentro dessa urna, digamos assim. É uma urna, de fato. E eu fui para casa. Hoje, no processo, eu já fui assessor parlamentar e já também acompanhei bastante processo eleitoral. a gente tinha no final do dia, você gerava um boletim de urna, a gente chamava de zerésima, que era apregoado na porta de todas as sessões e eu já tive muito trabalho de ir lá fiscalizar para ter uma temperatura antes da apuração. Fiscalizei muito boletim de urna. Esse boletim de urna continuaria existindo, mas ele teria que bater com essa contagem manual que foi feita publicamente? Exatamente. Qual é o modelo de apuração que está previsto no meu substitutivo? Se nós partirmos para as urnas de segunda geração, que é essa que o voto é eletrônico, é impresso, o voto eletrônico, a apuração dele permaneceria da forma como é hoje. Vai para apuração e totalização através do TSE e em cada sessão eleitoral seria impresso, então, o boletim de urna do voto eletrônico. Mas, além disso, nós teremos a apuração das cédulas impressas, em cada sessão eleitoral. Então, o boletim de urna do voto eletrônico tem que bater com o boletim de urna, com a apuração, com a contagem das cédulas impressas, com as cédulas físicas ao final da apuração em cada sessão eleitoral. E, com isso, você tira o monopólio do TSE na apuração dos votos, porque você permite a visualização do público através dos partidos e através dos indivíduos desse processo sessão a sessão, correto? Exatamente isso. E devolve à sociedade esse direito que é da sociedade. A apuração, ela é um ato administrativo. Então, como ato administrativo, deve ser pública. Não faz sentido votarmos e termos uma apuração às escondidas. E o que acontece se houver uma discrepância entre o boletim de urna eletrônico e a apuração manual, digamos assim? O que prevalece são as cédulas físicas, as cédulas impressas. Isso é importante a gente dizer. E também faço a questão de dizer o seguinte, uma das... Logo que o Congresso aprovou em 2014 o voto impresso, três servidores do Tribunal Superior Eleitoral, fizeram um artigo científico e publicaram esse artigo científico, em que nesse artigo eles dizem como concretizar o voto impresso que o Congresso tinha aprovado em 2014, garantindo o sigilo do voto e evitando fraudes. Então, qual foi o modelo que eles concluíram naquele momento e publicaram e eu coloco no meu relatório? Qual é o instrumento tecnológico para evitar fraudes? Então, eles dizem o seguinte, olha, é necessário para evitar fraudes que haja uma certificação digital das cédulas impressas de modo a criar uma identidade delas com os registros digitais de voto. O que isso quer dizer? Então, quando a pessoa vota, isso gera o voto eletrônico, como eu estava dizendo, gera o voto eletrônico, o chamado registro digital do voto. Aqui, vamos fingir que o voto eletrônico é o papel azul. Além disso, nós estamos propondo que seja impresso o voto. É esse papel marrom. O que os técnicos do TSE disseram é o seguinte, vale a pena criar uma certificação digital entre esses dois documentos, entre esse documento que foi impresso e esse documento eletrônico, fazendo com que esses documentos, através dessa certificação digital, se transformem em um só. Qual é a consequência direta disso? Aquelas fraudes que o Barroso aventam como possíveis, se transformam em praticamente impossíveis. Então, se uma pessoa qualquer coloca uma cédula falsa dentro da urna, essa cédula falsa não conterá a certificação digital. E no momento da apuração na sessão eleitoral, essa cédula será identificada como falsa, porque não tem a certificação digital e não será apurada. O contrário é verdadeiro. Se alguém tira cédulas verdadeiras dentro da urna, no momento da apuração, a apuração vai constar. Olha, tem 10 votos eletrônicos e 5 cédulas físicas. Acontecia alguma discrepância que precisa ser investigada. Então, esse modelo proposto pelo TSE e defendido pelos especialistas que passaram pela comissão especial, eu coloquei no meu substitutivo justamente para evitar essas críticas infundadas que o próprio ministro Barroso tem feito, desconhecendo a solução tecnológica que o próprio tribunal que ele preside chegou a comissão à conclusão de que seria importante fazer. É, eu tenho minhas dúvidas se a questão é de desconhecimento do ministro, mas... Eu tenho. É uma dúvida que eu tenho. Mas, efetivamente falando, uma pergunta que eu recebo com frequência no processo é o que acontece? Bom, já falamos que se o voto, se houver uma diferença entre o boletim de urna impresso e digital, prevalece a contagem impressa, até porque a impressa pode ser recontada, imagino, para dirimir eventuais diferenças ou erros ou problemas de contagem, mas o que acontece se eu, na hora de digitar lá o número do Bolsonaro, aparecer o número do Lula? O que eu falo? Chama o mesário? Acontece o que? Fecha a sessão? Chama a polícia? É uma excelente pergunta, porque isso é um argumento que tem sido utilizado por alguns ministros justamente para argumentar o seguinte, olha, eles estão querendo causar uma balgúrdia nas eleições do ano que vem, que vai ter muitas pessoas que vão dizer que votaram numa pessoa e imprimiu outro voto. Olha, para esse problema o próprio Tribunal Eleitoral deu solução em 2014. O que o Tribunal Eleitoral, através da resolução que eles emitiram em 2014, após a aprovação do voto impresso pelo Congresso Nacional, disse, o eleitor vota uma vez. Se o eleitor afirma que aquilo que foi impresso não bate com aquilo que ele votou na urna eletrônica, o eleitor vota mais uma vez. Aquela cédula que foi impressa pela primeira vez que o eleitor disse que não bate, nela é impresso, anulada, e ela cai na urna indevassável da mesma maneira, até para que fique registrado que o eleitor anulou aquela cédula. Contudo, o eleitor vota mais uma vez, e o TSE diz o seguinte, se pela segunda vez o eleitor diz que não está batendo, o eleitor na terceira vez vota na cédula de papel. Quem disse isso não é o Felipe, quem disse isso foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral de 2014, na resolução que eles emitiram quando o Congresso Nacional aprovou o voto impresso. Muito interessante. Agora, só uma notícia de última hora aqui, Paulo, se me permite? Claro. O Partido Republicanos acabou de dizer que oficialmente volta a apoiar o voto impresso. é o seu voto impresso. O que é o seu voto impresso? Obrigado.